Hello pra dois! How are you today? Olá, meus amores! A Teacher Cynthia vai falar hoje com vocês sobre as nossas face expressions, sobre aquelas expressões que nós fazemos só com os nossos rostinhos, ok? Então, quando a Teacher Cynthia fala assim, Are you happy? Então, você está feliz? Olha aqui, happy! Olha a cara da Teacher Cynthia de feliz! I'm happy! Então, happy eu digo quando a pessoa está feliz. E quando eu digo sad? I'm sad today, eu estou triste hoje. Então, sad nós dizemos quando nós estamos tristes. I'm sad today, eu estou triste hoje. E como que é a carinha que a gente faz quando a gente diz que está sad? Ó, carinha triste, deschateada, né? Agora, pra dois, e quando eu falo que eu estou assustada? Assustada! I'm scared! I'm scared! Eu estou assustada! Então, como que é a carinha que a gente faz quando a gente está assustada? Não é assim que a gente faz quando a gente está scared? Quando a gente está assustada? E pra terminar, pra dois, quando eu estou cheia de soninho, quando eu estou doida pra dormir, eu estou sleepy. Eu estou doida pra dormir. Então, quando eu digo que eu estou com sono, pra dois, eu digo assim, ó, I'm sleepy. I'm sleepy, eu estou com sono. Então, ó, só pra relembrar. Quando eu estou feliz, eu estou happy. Quando eu estou triste, eu estou sad. Quando eu estou assustada, eu estou scared. E quando eu estou com soninho, eu estou sleepy. Ok? Bye, bye, pré-dois!